Cataleia TV vai precisar de dois copos de lente e aí a gente vai precisar da batideta a gente vai falar que é o primeiro ambiente vou colocar tá cheio cheio mais um copo de lente mais um copo de lente cheio vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí, o que eu quero fazer? Então, a gente vai pedir ajuda da nossa mamãe colocando com o gelador, tá vendo, Dória? Então, galera, que a gente vai provar com o nosso som verde e compartilha e deixa o seu like aqui e se inscreva no canal. Tchau!